A gente chegou agora na aula 4. Você tá saindo oficialmente da metade da sua redação e eu vou te dizer como fazer o terceiro parágrafo. Ei, você mesmo que vai fazer o Enem esse ano e não sabe por onde começar a estudar redação, eu vou te ajudar a sair da Estaca Zero agora. Meu amor, como é que foi pra você fazer o segundo parágrafo da redação? Eu imagino que tenha sido mais fácil do que você imaginava, mas desafiador, né? Porque é isso, escrita tem a ver com pensar, com refletir, com tomar decisões, com adequar, com ver se faz sentido. Então o que eu quero fazer antes da gente partir pro próximo parágrafo? Eu quero corrigir essa tarefa com você. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir a minha redação aqui, que é sobre outro tema, mas que usa o mesmo modelo que o seu e vou te dizer como que eu faria e você vai avaliando aí como é que você fez, tá bom? Meu parágrafo ficou assim, ó. Dessa forma, em primeira análise, a lacuna representativa é um desafio presente nesse cenário. Não tem mudança nenhuma, ponto final, acabou. Coloquei aqui simplesmente o argumento, que é o meu primeiro argumento. Ó, detalhe muito importante. Você tem que manter a mesma ordem do que você colocou na tese. Então se você colocou primeiro falta de representatividade, assim como eu, agora você vai desenvolver primeiro esse argumento, que é a falta de representatividade, tá bom? E é importante também que você use um sinônimo. Então perceba que aqui eu falei falta de representatividade, mas aqui eu coloquei lacuna representativa. Poderia ser carência de representatividade, também funcionaria. Escassez de representatividade, também funcionaria. Mas precisa ter um sinônimo, por quê? Isso aqui tá muito perto. A tese tá muito perto do tópico frasal. Então você precisa de uma alternativa que não deixe repetitivo. Aí vem a citação, o embasamento. Para Rupi Caú, a representatividade é vital. Também não tem nenhum trabalho pra fazer aqui, só ponto final. Agora começa a argumentação. Porém, há um hiato na representação de mulheres na ciência. Tá vendo que eu inseri o tema? Mas eu não coloquei o tema por completo. Eu coloquei como tema mulheres na ciência. E você tem que fazer isso. Nem toda vez que pedir pra pôr o tema, você vai pegar a frase temática inteira e vai fazer assim, ó, na tua redação. Porque vai ficar esquisito. Você não quer fazer uma redação esquisita, né amor? Pois é, ninguém quer, ninguém quer ser esquisito. Ninguém quer fazer uma redação esquisita. Então preste atenção nisso. Vírgula. Visto que, pela ausência de representatividade na mídia e na esfera científica, elas são descredibilizadas do que perpetua o preconceito do gênero e a insegurança delas sobre suas próprias produções. Ou seja, eu tô explicando de que forma a lacuna de representatividade impacta. Olha só. Eu falo que há uma ausência de representatividade na mídia e na esfera científica. Você precisa dizer como a falta de representatividade impacta a questão da desvalorização dos idosos. Você pode dizer nessa parte, por exemplo, que muitos idosos são desvalorizados porque a representatividade desse grupo está enfraquecida. Associa-se à terceira idade, por exemplo, como um momento da vida de inutilidade, de incômodo, quando, na verdade, é mais uma fase da vida. E hoje a gente tem idosos muito ativos. A gente tá vivendo cada vez mais. Só que a gente não tem essa representatividade. Nas novelas, por exemplo, os idosos são todos representados de forma estereotipada. Isso faz com que, em geral, não se tenha exemplos de como valorizar os idosos. Percebe? Isso é falta de representatividade. Então, eu preciso que você confirme se do lado daí você conseguiu fazer isso aqui. E aí vem o fechamento. Assim, para criar um ambiente científico igualitário e produtivo para elas, é preciso que a representatividade seja vista como vital. Perceba que eu fiz aqui uma alteração para criar um ambiente científico. Vamos ver como é que estava no modelo. Assim, é preciso que a representatividade seja vista como algo vital. Eu mudei para. Assim, para criar um ambiente científico igualitário e produtivo para elas, é preciso que a representatividade seja vista como vital. Eu coloquei uma informação extra. Essa informação extra está entre vírgulas. Perceba que aqui, amor, a gente não brinca em serviço. Está entre vírgulas. Então, é isso que você vai fazer aí também se você desejar. Se não, você vai colocar só. Assim, é preciso que a representatividade seja vista como algo vital. Mas, mesmo que a gente tenha conversado aqui, que eu quero que você pause agora esse vídeo. Vá até o material dessa aula e pegue o checklist de autocorreção do segundo parágrafo. Faça o checklist e depois você volta aqui para a gente ir para o terceiro parágrafo. Feito? Para a sua redação, check! Gente, eu estou aprendendo muito no mini curso da Luma lá no YouTube. Está maravilhoso. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente testa tudo certinho na nossa redação. Ela tem um checklist incrível que mostra tudo isso para a gente. Vamos lá. Eu comecei o segundo parágrafo com o tópico frasal? Check! Eu apontei o repertório aqui em base no meu primeiro argumento? Check! Eu usei esse repertório de forma produtiva? Sim, eu contrapus ao tema. Eu argumento explicando o porquê dessa ser uma causa do problema? Check! Essa aula é moleza. A gente chegou na metade da sua redação. Mano, tem noção que metade da redação está feita e que agora é só correr para o braço, terminar a outra metade e fazer outra coisa da sua vida? Porque sim, vai sobrar tempo para fazer outra coisa. Você saiu da estaca zero de uma forma tão estratégica que rapidinho você vai poder assistir uma série de Netflix, tirar umas minisséries por aí e dar uma descansada. É o seguinte, a gente vai falar agora sobre o terceiro parágrafo da sua redação. E o terceiro parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento. E assim como o parágrafo anterior, ele tem a mesma estrutura. Então olha que legal. Você aprendeu uma super novidade sobre desenvolvimento, aprendeu que um parágrafo de desenvolvimento tem três partes, parte D, E e F, a parte D é o tópico frasal, a parte E é o embasamento do argumento e a parte F é a argumentação. E agora você vai repetir essa mesma estrutura no seu próximo parágrafo. Só que agora é desenvolvendo o outro argumento da sua redação. Isso foi uma coisa que eu não criei do nada, não inventei da minha cabeça. Eu fui analisando redação nota mil. É bem importante que você entenda que tudo que eu tô ensinando aqui tem como base redações nota mil. Ou seja, a gente modelou casos de sucesso. Coisas que já deram certo na redação do Enem pra que a gente possa não se arriscar. Assinal, o dia do Enem. Isso acontece uma vez no ano. E essa é a maior chance de você ingressar na universidade. Então é o seguinte, olha só. Essa é uma redação nota mil do Enem 2017. E esse é o terceiro parágrafo dela. Então ele começa com o conectivo, assim como o parágrafo anterior. Depois disso, um tópico frasal que anuncia o argumento. Qual que é a única diferença aqui? É que esse conectivo aqui, ele vai ser um conectivo de soma. Porque você tá indo para o seu segundo argumento. Então você vai somar um argumento a outro. Então vai ser um conectivo como outro sim. Que eu acho particularmente muito brega. Acho cringe, mas funciona. O meu preferido é o Além disso ou Ademais. Que pra mim parece Ademar, sempre. Então essa é a única mudança estrutural. E há uma mudança de argumento. Então se no segundo parágrafo você citou no tópico frasal o argumento 1. Agora é hora do argumento 2. Que nesse caso é o preconceito da sociedade. Nessa redação. Então eu quero te entregar agora um modelo meu de tópico frasal. Para o seu terceiro parágrafo, segundo argumento. Que é esse aqui. Eu escolhi o conectivo em paralelo. Ele é um conectivo interparágrafo. O que faz com que você consiga uma nota muito boa na competência de número 4. Porque quando eu falo em paralelo. Eu tô fazendo referência a algo que eu já mencionei antes. Certo? Como que vai ter paralelo a algo que não existe? Não tem como. Isso significa que esse é um conectivo interparágrafo. Eu tô dizendo que em paralelo com o que eu já disse antes. Tem uma outra causa. Um outro aspecto a ser analisado no problema. Aí tem a lacuna do argumento 2. E aí eu coloquei assim. É um entrave no que tange ao problema. Então eu troquei. Aqui eu coloquei desafio. Aqui eu coloquei entrave. Uma palavra que nesse caso é sinônima. E aqui eu coloquei presente no problema. E aqui eu coloquei no que tange ao. Eu gosto muito de usar no que tange à e no que tange ao. E você pode usar também. Faz parte do meu vocabulário. Você pode modelar esse vocabulário agora. Só que tem que tomar um cuidado. Tangear demanda preposição. Então se fosse no que tange à questão. Ia precisar de uma crase. Então esse é um cuidado que tem que ter. E que muitas pessoas que usam os meus modelos. De forma impensada ou distraída. Acabam cometendo. Depois disso. Terceiro parágrafo. Assim como o segundo. Vai trazer um embasamento. Esse embasamento vai ser uma citação indireta. De um repertório padrão diferente. De outro pensador. Mas não precisa ser de outra área. Veja como exemplo. Essa redação aqui. Vale ressaltar também. Que é exclusão. Pipipipopopó. Aí começa. Sabe-se que durante o século XIX. A ciência criou o conceito de determinismo biológico. Então essa é uma alusão à ciência. Utilizado para legitimar o discurso preconceituoso. De inferioridade de grupos minoritários. Segundo o qual a função social do indivíduo. É determinada por características biológicas. O determinismo biológico. É um repertório padrão. Inclusive você pode anotar ele aí. Para usar nas suas redações. E se você está atento. Atenta. Como eu sei que você está amor. Porque você não está aqui para brincadeira. Você está aqui para se livrar do Enem. De uma vez por todas. Você está percebendo que. Além dos repertórios meus. Que eu estou trazendo para você. Há os repertórios das redações. Não está mil amor. Já falei vários aqui. Todos estão no material também. Tá? Então anota para você usar na sua redação. Perceba que esse repertório. É um repertório. Que tem a ver. Não com o tema. Não tem a ver com a formação educacional de surdos. E sim com o argumento de preconceito. De discriminação. Que é o que o autor chama na verdade de exclusão. Que é o argumento que escolheu para estar nesse parágrafo. E depois. Assim como no segundo parágrafo. O terceiro parágrafo. Vai trazer uma argumentação. Então. A lógica é a mesma. Essa argumentação. Ela vai ter todos esses elementos que estão aqui. Ela vai ter um conectivo. Ela vai ter uma explicação da causa. Ela vai ter uma aproximação ou oposição. Ela vai ter uma retomada do repertório. Então a lógica é a mesma. O mesmo vale aqui com esse exemplo. Eu destrinchei essa lógica num mapa mental. O argumento padrão. É uma causa do problema. Nesse caso é a omissão governamental. Inclusive mais um argumento para ti. Anota aí para você usar nas suas redações. E a lógica é. Há um déficit educacional. Que é culpa da omissão governamental. Observe as flechas. E a isso traz entraves à formação e educação de surdos. Que traz dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. Agora vamos para o modelo. Para o nosso terceiro parágrafo. Então a gente entreguei o tópico frasal. E agora vem as partes E e S. Que é o embasamento e argumentação. E olha que lindo esse parágrafo. Shimamanda Adshi. Que é uma pensadora nigeriana. Defende que a cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Pega essa citação. Amor. Em quantos temas? Você pode usar essa citação na sua vida. E você aí achando que precisava ter repertório específico para cada tema, amor. As redações da Tamiu estavam dizendo para a gente o tempo inteiro o que a gente precisava fazer. E a gente ignorou. E aí continua. Tal perspectiva aponta para a responsabilidade individual de mudar o pensamento coletivo sobre o tema. E aí no lugar de tema você põe o tema. Visto que... E aí você vai explicar como se dá essa causa nesse tema. Ou seja, você vai explicar como se dá o impacto da cultura nesse tema. Como a cultura influencia a desvalorização de idosos? Esse é o teu trabalho. E aí vem o fechamento do parágrafo. Assim é preciso suscitar a ação individual para a construção social desejada. Perceba que assim como os outros modelos de redação, esse modelo é muito intencional. Ele tem a citação de um repertório sociocultural legitimado. Shimamanda é uma pensadora. Uma filósofa. Filosofia é uma área do saber. Então isso é considerado legitimado para o Enem. A gente tem a síntese da ideia principal. Ou seja, o que que Shimamanda fala? Shimamanda fala que a cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura. Essa é a síntese, é o resumo da ideia principal que a gente quer trazer dessa mulher para a nossa redação. Além disso, esse repertório é um repertório padrão. Esse repertório embasa o argumento e não o tema. Não é um repertório sobre formação educacional de surdos, sobre desvalorização das mulheres na ciência, ou sobre desvalorização do idoso na sociedade brasileira. É um repertório sobre cultura. Beleza, parte E, super estratégica. Agora olha a parte S. Primeiro começa com tal. Tal é um elemento coesivo. A gente quer uma boa nota na competência 4. Então é importante usar palavras que gerem essa conexão, que é o que a gente chama de coesão. E quando eu coloco tal perspectiva, o que que eu tô mostrando? Que a citação da Shimamanda, ela é produtiva. Eu não joguei ela no meu texto, eu trouxe ela para pensar o problema. Então quando eu falo tal perspectiva, é tipo, ó, tá vendo o que eu acabei de falar? Então, o que que isso mostra pra gente? Aponta para a responsabilidade individual de mudar o pensamento coletivo. Nesse caso, há uma estratégia de aproximação. Eu tô dizendo que Shimamanda defende que a cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura. E eu tô concordando com ela, eu tô falando, mano, de fato, a gente precisa se responsabilizar individualmente pela construção cultural. Isso é aproximação. Poderia trazer a Shimamanda pra discordar, pra dizer que o que acontece na realidade brasileira não é aquilo? Sim, seria oposição. As duas são igualmente válidas. O importante é, tem que aproximar ou opor. Não dá pra eu colocar um repertório lá e esperar que o corretor vai imaginar a conexão dele com o tema. Por quê? Isso é autoria. Autoria pra redação do Enem não tem a ver com fazer algo diferentão dos demais participantes. Porque a redação do Enem não é corrigida de forma comparativa. A autoria para o Enem tem a ver com explicar o que precisa ser explicado. Então é o que tá fazendo aqui. Aí depois disso, tem o conectivo. Nesse caso, é um elemento coesivo, que é o tal. Tem a explicação da causa, que é essa lacuna aqui, ó. Tem que explicar como se dá a influência cultural nesse tema. E, por último, a consequência ou conclusão, que é assim, é preciso suscitar a ação individual para a construção social desejada. Agora, o que você vai fazer? Você vai botar o seu popô na cadeira, que você já deve estar especialista em fazer isso agora, que é sentar o popô na cadeira pra fazer o que precisa ser feito, e vai aplicar esse modelo no tema de redação da desvalorização dos idosos. Enquanto você faz isso, eu, do lado daqui, vou aplicar esse mesmo modelo em outro tema, porque no começo da próxima aula, eu vou corrigir essa tarefa junto com você. Feito? Então feito. Eu vou te ajudar a sair desse tag zero agora.